Bom galera, antes de iniciar esse vídeo aqui, eu quero ensinar vocês como colocar essa resolução personalizada. Se caso vocês querem colocar, achar interesse nela e quiser colocar, eu vou ensinar vocês aqui. Bom galera, eu tenho uma placa da NVIDIA, então eu tenho um painel da NVIDIA. Se vocês tiverem, tipo, Intel Graphics, tem aí como vocês alterar assim também. Só dar uma pesquisada no YouTube, no negócio, como mudar a resolução, mas é praticamente a mesma coisa. Você vem aqui em painel de controle, no caso, se você tiver da NVIDIA, né? Eu acho que acredito que na AMD também é a mesma coisa, tem como você fazer isso. Você vem aqui e clica em mudar a resolução, personalizar, criar a resolução personalizada. Aqui você coloca pixels horizontais 1080 e linhas verticais para 1080. A resolução do monitor dá um testar, vai salvar, você vai marcá-la aqui e dá um ok para ela ser adicionada no seu computador, beleza rapaziada? Bom galera, então vamos lá então. Primeira partidinha aqui com essa resolução numa panã, que é o seguinte, mano, a resolução é muito esticada, cara. E tipo assim, aparentemente aumentou um pouco do meu FPS, eu tô com 400 FPS. E aí, mano, beleza? Tô com 400 FPS, tá ligado? Vamos ver se a gente vai conseguir ganhar essa partidinha. Tem muito tempo que eu não tô jogando... Puxa os dois embaixo. Hum, valeu. Ah, mano, o cara só tá aquecido 10 da manhã, que essa manhã aqui é a primeira. Tomou dano. Boa. Porta. Tomou dano, tomou. Boa, boa. Eu nunca usei, mas eu ouvi falar que é boa. Vou bugar aqui, porta. Buguei. Tem lá, tem na porta. Tô ligado. Nossa, morri, velho. Mas tá em cima, no vidro. Boa, mano. O pessoal, o R7 aqui falou que é boa, só que nunca jogou com ela. Tem, mano, tem, mano. Os caras estão jogando muito certinho aí. Porta. Porta tem. Boa. Ah, dá outra porta. Tem, mano. Boa, mano. Nice. Jogou muito. Não tem aí, tá? Não tem aí, tá? Não tem aí, tá? Puxa, puxa. Não. 63. Vacilei, velho. O cara jogou bem, tá? É bom jogar com os caras sim, mano. Os caras, às vezes, jogam bem, tá ligado? Tá jogando suave e ainda acho que não tá. Ele é que nem eu, mano. Eu sou assim, velho. Eu sou assim, velho. Tipo, eu faço 30 de frag na partida e eu acho que eu tô ruim, entendeu? Vidro. Uma ganha no pé. Boa. Nossa. Que isso, velho? É resolução, mano. Certeza que é resolução. Você tá doido? Que balita, mano. Foi só um ajuste lá do chão que eu tava mirando na passagem da escada até a cabeça dele, mano. Foi muito bom mesmo, velho. Se quiser ir lá do outro lado, aí você faz... Tem, tem em cima. Puxou aqui, puxou aqui. Os dois, os dois. Os dois, os dois. Nossa. Aí, só o planto. Eu tô só com os adesivos, tá ligado? Que é o negócio padrão, mano. E esse aqui, perdido aqui? Puts, uma que é rara. A porta tá fechada. Boa, mano. Muito, né? Estranho. Acho que os dois vazios, viu? Eles aparecem aqui, parece. Ah, não, velho. Caraca, puxou tudo no chão. Pataforma. Caiu bom. Boa, bom. Jogou muito. Que isso, mano. Joguei nada. Joguei nada, sei lá. Quatro morri aí, mano. Tá complicado, mano. Os caras tão avançando mesmo, entendeu? Se a gente cravar a mira, a gente não sabe se a gente crava a mira. Boa. Peguei. Aí, ó. Nice. Pelo menos assim, eu acredito que o empate a gente conseguiu com a resolução, mano. Se a gente upar global, hein, velho. Qual a chance, mano? Qual a chance de a gente upar global, mano? Né, velho? Tá doido, mano? Vai ser uma maravilha ser upar global. Nossa. Menos 81. Não. O meu... A minha... A minha... A minha... Posicionamento de mira foi totalmente inútil, velho. Jogar na calma, hein. Foi totalmente inútil. A gente não pode empatar, porque talvez não tem chance de upar. Mas se ganhar, o bagulho é mais embaixo. Tchau. Tempo bom. Calma aí, mano. Você sabe me só ajudar, né? É, aqui. Ah, eu tô comigo. Ah, não. O que esse cara foi fazer ali, mano? Nossa. Valeu, valeu, valeu. Valeu. Foi empate, mas valeu, valeu, valeu. Que isso, mano? Eu tomei uma... A primeira bala que eu tomei desse menos skill, mais amor, velho. Foi bom. Foi uma partida legal, velho. Então, mano. Será que a gente consegue upar, velho? Não, não upa, mano. Por causa do empate, velho. O empate... O desgramado do empate, velho. O empate, ele só come, velho. Ah, os caras são global, mano. Global e supremo, velho. Esse supremo aqui é me injuriado de ruim, né? Mas tá. Valeu. Valeu a pena. Bom, galera. A minha superstição para essa partida é o seguinte, velho. Ela é boa pra minha partida, não, né? Pra minha... Pra essa resolução. Essa é uma resolução muito boa. Uma resolução muito fácil de usar e muito fácil de dar HS. Mas acontece que ela é um pouco pesada, rapaziada. Como assim pesada? Por exemplo, assim... É... Se você joga lá no 800x800, ela não vai ser mais leve, não, mano. Tá ligado? Agora, se você joga, por exemplo, 1024, 1280... Talvez ela já comece a ficar mais suave, entendeu? É o mesmo patamar ali. Mas, querendo ou não, ela não é leve, 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 leve. Ela não é, entendeu, rapaziada? Porque eu já joguei aqui, eu já sei, tenho um conhecimento sobre ela. Então, mano, se você for jogar com ela, você tem que estar ciente que ela é como se fosse uma 1024, uma 1080, entendeu? E, rapaziada, se vocês gostaram desse vídeo, deixa um likezão pra fortalecer e se inscreve no canal, caso você não tá inscrito. Valeu. Falou. Falou.